Que eu não tenha medo a onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar Que o dinheiro não mude a minha postura Que eu não te gamei somente quando lugar Eu tô indo ali na casa de um cara ali Buscar uns KBRCA pro som, rapaziada Porque é o seguinte, eu tô sem fogo de porta Pra quem não sabe Eu tô com uma caixa nova ainda E eu tô indo lá no Humildade Prevalece Trocar a caixa, rapaziada Bom, muitos vão me perguntar o que aconteceu O que tá acontecendo Eu vou falar pra vocês, mas depois Porque eu tô enrolado agora Eu tô descendo pra lá buscar dois KBRCA Porque eu comprei um crossoverzinho Acho desses 84 Então eu vou colocar ele, né Eu preciso desses KBRCA Pra me acabar colocando ele, né Já tô aqui em seguida, mano Essa câmera tava dando muito problema pra mim Então... Olha os homens ali Agora que ela resolveu gravar Então tomara que ela continue, né Só bora lá, rapaz, isso daqui do modelo, mano Tô descendo pra lá buscar Dois cabos de um metro blindado Eu buscando esses cabos eu já consigo Buscando esses cabos eu vou lá no Giovanni Pra montar esse crossover, né Eu mesmo vou montar Tava fazendo a revisão do som ontem Tirei um monte de cabos que tinham sobrando Dos forros de porta Lembra que eu tinha o forro de porta Tinha cabos demais sobrando Porque já tava tudo passado pros 69, né Tirei bastante cabos ali Agora eu tô indo lá buscar os cabos RCA Eu buscando os cabos RCA Eu consigo fazer a instalação do crossover Fazer os cortes tudo direitinho Eu já vou aproveitar, já vou trocar a caixa Eu vou fazer um monte de coisa, rapaz Tomara que essa câmera continue gravando Que eu vou gravar tudo pra vocês Demorou, rapaz, então só bora lá Já tô descendo pra lá daquele modelo Só bora, mano Um dos motivos de eu estar trocando essa caixa Que ela não bateu bem na saveira Em carro aberto Mas ela em carro fechado Espancou Espancou muito E ontem eu tava fazendo algumas regulagens Ela melhorou bastante Eu coloquei o corte da digital em 50 Hz Mais ou menos No Pioneer Golfim também Não dá pra ter um corte exato Porque eu não tenho processador de áudio Muito menos crossover, né Mas pelo menos, mano Deu uma melhorada bastante Diminui o duto dela pra 18 cm Fora o duto, né Diminui, tava 22 cm Melhorou também a frequência dela A frequência aumentou um pouco mais Pra carro aberto Pra quem não sabe A frequência maior É melhor 40, 45, 50 Hz É uma frequência top Pra carro aberto Então só bora lá, rapaziada Mano Tamo descendo pra lá Meus menores ainda tá tudo desmontado Como vocês podem ver Bora descer pra lá Daquele modelo Rapaz, é bem longinho Então depois a gente vai lá no Giovanni E eu volto a gravar pra vocês Demorou, rapaz Tamo junto É nóis Rapaziada, mano Fui lá pra buscar uns cabos RCA Fui buscar dois cabos de um metro blindado Mano Olha isso Acabei levando a usininha de 120 pra casa Você tá doido, rapaz Agora o projeto tá praticamente finalizando, hein Cara Em questão de Em questão de alimentação, hein Você tá doido, hein, rapaz Bora montar esse negócio lá, né Agora vamos ver o que a gente vai gastar mais Agora eu tô liso Liso, 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 liso Cara, tá vendendo Vendeu usina baratinho pra mim Mais em conta Mostrou, tá tudo funcionando Bonitinho Ligou lá na hora pra mim Então, mano Levei na hora, cara Porque É bem difícil achar uma usina boa dessa Mais em conta, né Agora só bora lá Tenta montar esse negócio, cara Só bora, rapaz Deixa eu mostrar pra vocês Como eu tô tocando, né Bora lá trocar essa caixa Montar essa usina Montar o crossoverzinho Que a gente pegou Naquele modelo Solva o mapa Bom rapaziada, mano Tô aqui em outro dia E é o seguinte Aquele dia Não deu pra mim filmar Por completo Todo o processo Que aconteceu Tudo direitinho Porque o dia inteiro Enrolado lá E a gente foi terminar Bem no finalzinho da tarde Entendeu Foi começar bem no finalzinho da tarde A gente ficou enrolando Conversando pra piano E Agora já tá tudo pronto Tá tudo finalizado Ainda bem Ficou top E eu quero mostrar pra vocês O que que eu coloquei O que que eu fiz nessa veia Tudo direitinho, etc Pra vocês ficarem sempre informados Demorou? E semana que vem, rapaziada Eu fiz uma votação Vocês escolheram Vídeo todo dia Eu vou tentar ao máximo Postar vídeo todo dia Infelizmente não posso prometer nada Porque, mano Minha rotina é complicada Um dia eu tô demais ocupado Outro dia não tem nada pra fazer Entendeu? Mas vamos lá Tomara que dê certo Daquele modelo E, mano Eu vou mostrar pra vocês O que que eu coloquei Como vocês puderam ver, né Eu comprei a fonte Tem o crossover E comprei os KBRCA O KBRCA Quando eu coloquei, rapaziada Até ontem mesmo Eu fui trocar Porque foi o seguinte Na realidade Deixa eu explicar melhor pra vocês Bom, como vocês sabem Eu tô sem o O forro de porta De som, né Do forro de porta original Vou comprar as travinhas dele aqui embaixo Tá vendo que tá solto, rapaziada? Ó, o seguinte Como vocês podem ver aqui Com o KBRCA aqui na mão, né Porque Foi o seguinte Deixa eu explicar a história Direitinho pra vocês Deixa eu colocar esse RCA aqui no canto Vou mostrar pra vocês O que que eu tenho aqui, né O que que eu coloquei, né, rapaziada? Bom, é o seguinte, mano Como vocês puderam Como vocês podem ver aí Deixa eu levantar esse banco aqui, né Ainda eu tenho que colocar As travinhas dele aqui Tá vendo? Tem que dar uma ajeitada Na interna aqui Mas de pouco em pouco A gente vai ajeitando, né, rapaziada? Bom, é o seguinte, mano Coloquei um Stetson STX84 O crossoverzinho que eu tava falando pra vocês Tá aqui é digital Comprei um usino de 120A, rapaziada O parceiro lá tava precisando de uma graninha rápido Então ele tava vendendo tudo mais barato Mais em conta Aproveitei e peguei a usina E o cabo de... E o par de cabo de um metro blindado da Stetson, né Que nem tava falando pra vocês Bom, é o seguinte Tô com isso A usininha, mano 100% Filé demais Que nem eu falei pra vocês Eu tava precisando da carga na bateria E essa usina, mano 100% Não tem nada que reclamar Pouquinho de tempo que eu já coloquei Velho A carga da bateria já ficou 100% Já deu outro grave Tá aqui a power on pra voz, né É o seguinte Como vocês podem ver aqui, ó É... Pra quem não sabe Ligação desse crossover é o seguinte Aqui é... Lá da saída do rádio Aqui também é da saída do rádio Mas a saída do sub, né A saída de voz A saída do sub Não é basicamente assim, não Mas... É o que eu uso, né O que eu uso aqui é o seguinte Aqui é a primeira saída da... Do... Que vem do rádio Vem pra cá E a segunda saída do rádio Que é a saída do sub Vem pra cá Por que que tá sem, rapaz? É o seguinte, mano Eu tô usando o sub Direto aqui do rádio Ligado aqui na digital Por quê? Essa terceira saída aqui É onde que liga os carros, né No caso, tipo Se eu for ligar um carro No outro É a terceira saída É a quarta saída É a conexão do sub, rapaziada E essa conexão aqui Tá queimada Infelizmente tá queimada Eu levei pra consertar Levei pra arrumar Ele trocou tudo Essa conexão aqui Trocou tudo direitinho E não resolveu o problema Provavelmente é um problema Na placa Nessa placa aqui Não sei o que que é O cara não deu tempo De arrumar, né E eu também preferi nem Deixar lá Porque senão Ele ia acabar gastando Do dinheiro, né Aqui é a saída de voz Que tá ligada aqui Na Power On, né Bom, é o seguinte Eu tinha Eu tava até ligado Outro KBRCA Eu tava ligado Um KBRCA ali Que também é blindado Que no caso Que no caso Era esse KBRCA aqui E ontem Ontem eu tava dando Uma volta nela Rapaziada Eu tinha acabado De montar o crossover Eu mesmo montei Fiz a regulagem Tudo certinho É... Tinha acabado de montar O crossover Foi o seguinte Eu vindo pra casa Ela começou a dar Alguns problemas O... Começou... A voz começou a chiar De uma hora pra outra E abaixar Falei Mas que que é isso, né Refiz a regulagem Liguei, liguei o rádio Conferi e tudo Tava tudo ok Eu peguei E fui tirar o KBRCA Ali na hora Que eu tirei Rapaziada Olha aqui Como que tava Deixa eu ver Qual ponto aqui é Olha aqui Tinha arrebentado aqui O rapaz Tá vendo Tinha arrebentado Então, mano Esse aqui já foi pro mapa E... Por isso que tava dando Interferência Na hora de passar O sinal da potência Pro crossover, né Pra ela fazer Ajeitar direitinho o áudio Então... Troquei Coloquei esse De-statsion aqui Que eu tinha sobrando, né Porque eu comprei o Park Que nem eu tinha falado Pra vocês Porque eu ia colocar Uma saída de SUV Aqui Ligado aqui No digital E... Como o crossover Tá estragado Eu aproveitei o cabo, né Então, é o seguinte Esse aqui tá sendo Meu setup Tá a... Power On Tocando as vozes Uma... X84 Da Stetson Fazendo o regulagem Tudo direitinho Uma fonte 120 E digital Pros 4 graves Tá ligado, rapaziada Então, mano É o seguinte Eu vou ligar ela aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Como que tá ficando Como tá sendo Mano Tá sendo top Graças a Deus Graças a Deus Estamos evoluindo De pouco em pouco Tá ligado, rapaziada Mano É... Pouco a pouco A gente vai conseguindo Evoluir cada dia mais Mano Então, mano Isso aí é uma conquista Pra mim Uma conquista Velho Pra todos, sabe Eu sempre tento Deixar uma frase De motivação Pra vocês Então, mano Corra atrás De seus sonhos De pouco em pouco Você vai conseguir Como dizer minha avó Não coloque A carroça Na frente dos cavalos Rapaziada Então, mano Sempre que você For tentar conquistar Alguma coisa E tal, velho Vai em uma página Cada vez Que de pouco em pouco Você consegue conquistar Seu carro Sua roda Sua suspensão Seu som Mano Eu comecei Com um gra... Eu comecei Com dois graves Comecei com pouca coisa Sabe, rapaziada Cada dia mais A gente vai evoluindo Graças a Deus Estamos chegando No nível bom E vamos cada dia mais Correr em busca Dos nossos sonhos Tá ligado, rapaziada Então, mano Isso aqui é só fruto Do meu trabalho Fruto do meu suor, mano Porque isso aqui Nada é fácil Conquistar, rapaziada Se fosse fácil, mano Se fosse fácil A vida A vida era um doce, né Todo mundo conquistava Tudo, do dia pra noite Mas não é, né Não teria graça Mas isso daí, rapaziada Mano Eu torcii uns forros de porta Os forros de porta Já foi tudo embora Tá ligado, rapaziada E eu mesmo regulei o som Eu já tenho um vídeo gravado também Um vídeo Eu tocando, né Eu coloquei a câmera aqui E, rapaziada Do céu Mano Essa câmera tem estabilizador demais Estabilizador de tudo E ela não aguentou, velho Tremeu tudo Espancou O grave tá Mano O grave tá Outra história Depois que eu regulei Depois que eu mexi Tudo direitinho Que agora Eu tô mexendo Meu som Eu tô fazendo Praticamente tudo Sabe Por causa Depois do curso Que eu tô fazendo E, mano Tá sendo bem da hora Bem legal Deixa eu ligar Até o LED Aqui pra vocês Tá até descolando O LED Tá ligado Aí, ó, mano Tá top Que o teu módulozinho Dela tá top demais Rapaziada Aí Tô curtindo bastante Mano Pouco em pouco A gente vai evoluindo Quero colocar Algumas coisinhas Aqui a mais também Colocar outra digital Pra trocar Oito graves Tá ligado Vamos ver O que a gente vai fazer Rapaziada Pouco em pouco A gente vai montando Bora colocar esse negócio aqui Joga esse cabão fora Infelizmente Esse aqui não tem Concerto mais não Rapaziada Bora pegar esse aqui Tamo junto Bateria de 150 Rapaziada, mano Então é isso aí Vou tocar um pouquinho Baixo pra vocês aqui Porque eu não posso Ligar um pouco Eu não posso ligar Muito alto aqui Pelo menos por enquanto Tá ligado Vou fazer playlist Pra vocês ainda hoje Vou fazer tudo direitinho Mas em outro local Mais apropriado Porque aqui em casa Rapaziada Essa garagem aqui Expande o grave Eu acho que duplica o grave Vou ligar aqui um pouquinho Só pra testar um pouquinho Esse grave aqui Pra vocês Mostrar um pouco Tocando, né Daquele modelo Mas, mano De resto é isso Por enquanto, sabe Pouco em pouco A gente vai montando Nosso som Meu próximo passo Eu quero colocar Dois capacitors Um virado pra cá E outro virado pra lá Ou os dois no meio Não sei como que eu vou querer Pôr Tá ligado Porque ajuda bastante Na sustentação da bateria, né A parte de energia Tá até legal Do meu carro, né Uma bateria de 150 Cabeamento todo De 35 Daquele cabo vermelho Que coloca em carro mesmo, né E de resto Basicamente é isso A alimentação Tá até tranquila Agora Depois que eu coloquei A fonte de 120 Dei a carga na bateria Deu outro grave Na moral mesmo Apaziada Depois que eu coloquei A usina É outro grave De verdade mesmo Muita gente fala Ah, a energia É o coração do som E é mesmo Eu tive a comprovação Própria disso E tá com a caixa Antiga, né Tá com a caixa antiga Então, mano Tá batendo Dobro, dobro, dobro Aquela caixa lá Eu não sei o que eu vou fazer Com ela ainda Eu tô pensando Em reformular ela Fazer uma vazãozinha nela Pelo menos pra 4 graves Porque, mano Pra 4 graves No duto Realmente eu não curti Não curti É experiência pessoal Tá ligado Gosto pessoal Tem gente que gosta Mas eu não curti Vamos ver lá Ligar um pouquinho Aqui um pouco pra vocês, né Volume 4, rapaz Aí, amante Pouco em pouco Vai dando certo Demorou, rapaz? Aí, ó Gravam batendo forte, mano Aquele modelo Então rapaz, espero que vocês Realmente tenham curtido Esse vídeo, mano De pouco em pouco A gente vai evoluindo Vai comprando mais coisa Pro som, né Eu tô fazendo a parte Realmente O que que precisa De modo De energia De... As coisas principais Que precisa Pra tocar o som Bem, entendeu? Eu vou querer refazer Com seus amigos Vou tentar postar vídeo Todo dia Semana que vem Hein, rapaz? Vamos ver se a gente consegue Demorou então? Daquele modelo É nóis É nóis Falou Eu vou tentar postar vídeo Trê uma Prês E você Me hisa E me Me Conceusto Todo dia Maravilha As Sao 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 Sao